Música Muito bem galera, vamos ver então o que ele quer nesse exercício. Ele quer que a gente faça a relação entre dissociação iônica e ionização para essas espécies aqui. Bom, se você já viu a aula sobre dissociação iônica, você vai lembrar o seguinte. A dissociação ocorre quando o composto é iônico, ou seja, já existiam cargas iônicas e esses íons são separados. A ionização ocorre com compostos moleculares, compostos que tenham ligação covalente, certo? Então ele tem que ter ligação covalente, ele tem que ser um composto do tipo molecular, ok? E como é que a gente vai saber se um composto é iônico ou molecular? Bom, aí a gente tem que analisar o seguinte. Para que ele seja iônico, tem que haver um metal ligado a um ametal. E para que ele seja molecular, que tenha ligação covalente, pode ser aqui. O ametal ligado ao ametal, o hidrogênio ligado a um ametal, ok? Então para a gente poder ver isso aqui, a gente precisa da tabela. Então vamos olhar aqui, por exemplo, no HCl, ó. HCl, vamos ver a tabela. Está aqui. Aqui está o cloro, aqui, ó, o cloro, ametal e o hidrogênio que não tem classificação, certo? Então voltando aqui, ó. Nós teríamos o hidrogênio ligado ao cloro. Hidrogênio mais ametal. Portanto, esse composto aqui, ó, ele vai ter ligação covalente. Logo, ele vai sofrer ionização, ok? Então esse aqui sofre ionização. Aqui no caso do NaCl, vamos voltar para a tabela, olha só. O Na está aqui, ó, na família 1 e o Cl a gente já tinha localizado. Cl é ametal, sódio é metal. Voltando para cá, então, eu teria um metal ligado a um ametal. Isso vai ser, portanto, uma dissociação, certo? Dissociação iônica. Separação de íons que já existiam. Aqui no caso do Na2S, a gente já viu lá que o sódio é metal, certo? E o enxofre? Vamos voltar na tabela. Olha aqui o enxofre. Aqui, ó, do ladinho do cloro, ó, também é ametal. Consequentemente, nós teríamos aqui metal com ametal, ligação do tipo iônica, mais uma dissociação, certo? Dissociação. Beleza. KOH. Vamos voltar aqui, ó, para a tabela. Aqui está o potássio, embaixo do sódio, família 1. O oxigênio, ametal e o hidrogênio ali. Então, note o seguinte, ó. Nós temos o potássio, que é um metal, ligado aqui com o oxigênio, que é ametal, que está ligado ao hidrogênio, que não tem classificação. Então, metal com ametal já dá ligação iônica. Se o composto tiver uma ligação iônica e um monte de ligação covalente, ele é iônico, tá? Então, se ele é iônico, ele sofre dissociação, certo? Dissociação. Muito bem. Aqui no caso do H2S. H2S, hidrogênio que não tem classificação, com o enxofre que a gente já classificou aqui como sendo um ametal, certo? Se eu tenho hidrogênio com ametal, eu tenho ligação do tipo covalente, composto molecular. Então, o H2S sofre ionização. Deixa eu só apagar aqui. Então, hidrogênio com ametal, composto de ligação covalente, vai sofrer ionização, certo? Então, o H2S sofre a ionização. Beleza! Eu vou deixar o NH3 para analisar junto com o NH4 lá no final, tá? Cálcio é um metal e o cloro a gente já classificou ele como sendo ametal. Consequentemente, nós temos aqui ligação iônica. Se o composto é iônico, ele sofre dissociação, certo? Dissociação. Beleza? Joia! Por que eu deixei separado o NH3 e o NH4? Bom, aqui a gente vai ter que parar um pouquinho para pensar. Bom, o NH3 e o NH4OH a gente vai ter que fazer uma análise diferente. O que acontece com esse NH3 aqui? Ele não vai separar o hidrogênio do nitrogênio. Na verdade, o NH3, que é o gás, o gás amônia, ao ser borbulhado em água, ele vai sofrer uma reação gerando espécies iônicas. É um equilíbrio químico que vai formar o NH4OH em solução aquosa, que então vai se separar em NH4+, é dissolvido ali na água, mais o OH- também dissolvido na água. Então, inicialmente, nem o NH3 nem o NH4OH apresentam íons, tá? Então, isso aqui, ó, isso que está acontecendo aqui é a formação do NH4OH quando isso aqui reage com o hidrogênio. Então, é um processo que vai gerar íons. Então, isso aqui é um processo de ionização, tá? Porque eu não tenho íons pré-existentes aqui. Então, aqui está acontecendo uma ionização. E essa espécie aqui também, na verdade, é uma intermediária que vai originar esse processo aqui. Então, também não tem íon presente aqui quando ele vai gerar o NH4OH. Então, também seria um processo de ionização. Como é que surge esse NH4OH a partir disso aqui? Ó, o NH3, o nitrogênio no NH3, tem um parzinho de elétrons livre aqui, um par não ligante. E esse par não ligante vai ter uma interação com a água, tá? Então, a água aqui, ó, representando a geometria dela, angular, tudo certinho, o que vai acontecer? O oxigênio é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o par de elétrons que tem aqui, ó, sendo um do hidrogênio e um do oxigênio, tá muito mais perto do oxigênio do que do hidrogênio. Então, essa ligação é uma ligação muito propensa ao rompimento. Especialmente quando uma outra espécie, como o NH3, oferece esse par de elétrons aqui, ó, pra formar uma ligação coordenada com esse hidrogênio. Que, então, abandona o seu elétron pra esse OH. Então, momentaneamente, a gente teria a ligação aqui entre o par de elétrons do NH3 com esse hidrogênio, dando origem, então, ao NH4OH. Que, então, sofre o rompimento por causa da reação com a água, gerando, então, os íons que seriam lá o NH3, que agora tá ligado a esse hidrogênio, que vem com o H+, certo? Então, isso tudo aqui, ó, é que origina pra gente o NH4+. E essa espécie aqui, que fica com esse elétron, que não era do oxigênio, era do hidrogênio, vai dar origem ao OH-, por quê? Porque o oxigênio vai ficar com os elétrons que eram dele, mais esse elétron aqui, ó, esse elétron aqui, que era do hidrogênio. Por isso, essa carga negativa no OH. Então, aqui não existiam íons e passam a existir. Aqui não existiam íons, que seria esse momento intermediário aqui, e passa a existir. Então, é ionização, quando eu vou gerar íons que não existiam anteriormente. Beleza? Então, a gente teria aqui a formação de íons que não existiam com o NH3, que também seria um processo de ionização, né? É um caso meio diferentezinho que eu te expliquei aí. Mesma coisa para o NH4OH, que não existiam íons e vão ser gerados. Então, aqui também seria um processo de ionização. Belezinha, galera? Bom, é isso aí. Espero que você tenha entendido o exercício, que tenha gostado. Sugiro que você assista a aula, tá? De dissociação e ionização, que está disponível aí, tanto no nosso site, mundodaquímica.net, quanto no nosso canal do YouTube. Tá bom? É isso aí. A gente se vê no próximo exercício.